Seja bem-vindo ao nosso canal. Seguimos com nossa cobertura dos Jogos Pan-Americanos 2023, informando os medalhistas brasileiros do 12º e 13º dias da competição. Acompanhe conosco. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. No 1º de novembro, depois de uma véspera sem medalhas de ouro, o Brasil voltou ao lugar mais alto do pódio. O paulista Eduardo de Deus conquistou a primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro do dia nos Jogos Pan-Americanos, nos 110 metros com barreiras. E teve mais Brasil no pódio da mesma prova, já que Rafael Pereira levou o bronze. Nos 400 metros rasos masculino, foi a vez de Lucas Conceição Vilar sagrar-se campeão e ficar com o ouro. No tênis de mesa, Hugo Calderano entrou para a história ao conquistar a medalha de ouro no simples masculino e se tornar o primeiro tricampeão seguido do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos. Ainda tivemos uma medalha de prata no feminino, com Bruna Takahashi no simples. No hipismo, a equipe de saltos ficou com a medalha de bronze. O Brasil chegou a liderar por boa parte da competição, mas na última apresentação cometeu alguns erros e cedeu espaço para Estados Unidos e Canadá. No 13º dia, 2 de novembro, mais uma chuva de medalhas. No atletismo, Miguel Hidalgo conquistou a medalha de ouro no triatlo, em corrida vencida na arrancada final contra o atual bicampeão da prova. Depois, foi a vez de Renan Galina, de apenas 19 anos, conquistar a medalha de ouro nos 200 metros rasos masculino. Mais tarde, o Brasil fechou a noite de medalhas masculinas no atletismo com a conquista da medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros. No feminino, Ana Carolina Azevedo conquistou a medalha de bronze nos 200 metros rasos. Na ginástica rítmica dobradinha na prova individual. Babi Domingo e Maria Eduarda Alexandre fizeram dobradinha de ouro e bronze no individual geral após provas de massas e fita. Depois, foi a vez da equipe brasileira conquistar o Hexa no conjunto geral. No Wrestling, medalha histórica para o Brasil. Julia Penalber derrotou a canadense Hannah Taylor e conquistou a medalha de ouro na categoria até 57 kg. Por fim, no nado artístico, o Brasil chegou ao pódio após 24 anos de espera, com a dupla Laura Mikussi e Gabriela Regle, que ficaram com a medalha de bronze. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias dos jogos pan-americanos aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais vídeos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri